O barco, os discípulos entram, e quando entra, passou Moisés, o mar fica terrível, o mar fica agitado, o mar fica difícil. E nota, gente, que a gente fala mar, mas é o lago de Genezaré, isso aqui é um lago. Só foi Jesus fazer uma promessa, só foi Jesus liberar uma palavra, que o lago logo se fica revolto. E eu quero falar para as pessoas a noite de hoje, que as dificuldades, o mar revolto, o vento contrário, as dificuldades batem para todo mundo na vida. A tempestade não respeita a patente, a tempestade não respeita seu evangelista, a tempestade está pouco se lixando de ser pregador, a tempestade não quer nem saber se é levita, a tempestade está pouco se importando de ser governador, se é presidente. A luta que vem para o justo, vem para o ímpio, a mesma chuva que vem para um, vem para o outro. Então eu quero falar para você na noite de hoje, ninguém está isento de passar pelas turbulências, pelas tempestades, pelas águas da vida. Vai vir tempestade sim, vai vir dificuldade sim, mas tem uma palavra de Deus, que ela vai garantir a palavra de Deus, e hoje é certeza, você vai passar do outro lado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Aleluia a Deus! Ninguém aqui pode bater no peito e falar desse mal eu não passo, dessa luta eu não passo, dessa dificuldade eu não passo, porque a tempestade veio até para Jesus. A tempestade vem para todos, o negócio é como se comportar diante da tempestade, o negócio é como se comportar diante das lutas. Muitas pessoas quando o mar está revolto, quando a luta está terrível, elas tiram a própria vida, elas têm a fuga à droga, para fugir dos problemas, elas têm a fuga à bebida, elas têm a fuga entrando na vida de soluta, de criminalidade, mas na noite de hoje Jesus está falando, vem para a banda de cá, que a banda de cá você vai ter segurança louvada e bendita ao santo nome do Senhor. Glória a Deus! Tu está no controle, Deus! Aleluia! Maravilha, Pai! O que eu estou falando, Jesus? Num daqueles dias. Talvez eu estou pegando para pessoas que estão num daqueles dias. Dia de tempestade, dia de água que vem no bar, dia de luta, dia de humilhação, dia de tempestade. Sabe o que é tempestade? É problema de todas as áreas da vida. É sentimental, é financeiro, é de saúde, é ministerial, é na caminhada, mas tempestade só serve para uma coisa, tempestade só serve para falar que Jesus está no barco e a bonança está ali na frente também na sua vida. A tempestade ainda vai te promover, essa tempestade ainda você vai contar as maravilhas de Deus, essa tempestade ainda você vai falar a grandeza de Deus, essa tempestade ainda vai te diferenciar do homem natural, daquele que ainda não busca o Senhor, mas nessa noite se você está uma marionete na mão do inimigo, se você está a merced das dificuldades da vida, eu te convido a entrar nesse barco, porque esse barco ainda tem vaga para a sua vida e você vai estar seguro na presença de Deus. E aconteceu que num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse, Bacentos, para outra panda do lago e partiram. O interessante, que quem estava dentro do barco, na maioria dos discípulos, eram todos homens experimentados no mar, conheciam o mar como a palma da sua mão, eram pescadores, sabia que quando o vento vinha em uma direção poderia vir tempestade, sabia de tudo do mar, já passou por várias tempestades, já passou por várias dificuldades, já passou por muito perigo na vida, mas mesmo assim, quando eles se comparam com essa dificuldade, foi a maior de suas vidas. Por que eu falo isso? Porque a água está entrando dentro do barco, Jesus está dormindo, e é um desespero nos mestres dos discípulos. E a Bíblia fala, que quando os discípulos ali, a água veio sobre o mar, eles começaram ali, a aclamar ao Senhor, A Bíblia fala, que eles gritaram ali para o socorro, e a Bíblia fala, que no momento pior da luta, da dificuldade, no meio do barco, da tempestade, do mar em fúria, eles despertam Jesus, eles se aproximam, que a Bíblia fala, de Jesus, e não despertam. Senhor, Senhor, socorre, porque nós perecemos. Senhor, me ajuda, porque estamos morrendo. Senhor, o Senhor não se importa, que nós perecemos. E o que eu quero trazer da mensagem de hoje, para mim e para a sua vida? Quando o mar estiver revolto, quando na sua vida você tiver uma impotência, as coisas fugirem, na sua mão estiver sob controle, luta de todas as áreas, você se ver em perigo, você se ver desorientado, é justamente nesse momento, que você tem que se aproximar de Jesus, e despertar Jesus, chamar a atenção de Jesus, é de pedir uma intervenção de Jesus sobre a sua vida, porque Ele vai abençoar a sua vida louvada e bendita, sendo o nome do Senhor. É na hora que a luta bater no seu trabalho, é na hora que a luta bater no meio da tua casa, no seu marido, é na hora que a luta bater no seu filho, é quando você vem sem força, Jesus quer que você se aproxime dEle, porque a palavra de Deus fala, une-te a Deus, e te sobrevirá o bem, achegar-vos a Deus, e o Senhor se achegará a vós. Na noite de hoje, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perecendo, porque não sabem que o remédio está à porta, e o remédio se chama Jesus de Nazaré, Ele quer curar a tua dor, e Ele castará as suas enfermidades na noite de hoje, e Ele quer acalmar a sua tempestade na sua vida. Aleluia, Jesus! Maravilha! Espere-se Santo a Deus! Despertado! Mestre, não se importa, Mestre, que nós pereçamos, talvez eu estou pregando para pessoas, que estão falando isso na noite de hoje, evangelista, eu sou uma serva do Senhor, ou evangelista, eu sou um servo do Senhor, eu estou no barco, mas parece que Jesus não me vê, parece que Jesus está dormindo, parece que Jesus não se importa, é pelo contrário, Ele se importa contigo, Ele preocupa com a sua vida, mas Ele quer um contato com você, Ele quer que parta de você, uma iniciativa de ir até Ele, de buscar a sua presença, e se apresentar até Ele, e colocar diante dEle as suas dificuldades, lançar sobre o Senhor, todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de vós. Aleluia! O que é isso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu não sei qual é o seu problema na noite de hoje, eu não sei qual é a dificuldade, qual é a sua tempestade, mas só foi eles, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, debaixo da obediência, do Senhor, de estar junto com Deus, caminhando com o Senhor, que sobrevém a tempestade, a ponto de colocar a fé deles em prova. Mas Jesus está aqui na noite de hoje, e Ele é poderoso para acalmar a tempestade, seja ela qual for na sua vida, louvado e bendito, é o santo nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E navegando eles, partiram, e despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos em perigo. E Ele se colocou de pé. Olha aqui o que vai acontecer na sua vida. O mar é bom. O mundo com a fúria sobre a sua vida. O adversário, só porque você está junto com Jesus, só porque você está fazendo o índice de Jesus, só porque você está nesse barco, gente, a tempestade pode estar difícil que for, não saia do barco, não saia da presença de Deus. Aleluia! Deixa o bambu cair a folha, deixa a dificuldade vir, porque vai acontecer por nossa. A palavra de Deus vai cumprir na sua vida, e o santo nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus! Quando você sai do barco, perde a vida, mas mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com pavor das águas, das ondas, do perigo da situação, da circunstância contraditória, eles ainda usaram um pouco de fé, e despertaram Jesus, e Jesus coloca de pé. E olha o que Jesus faz. O mar, cala-te. O vento, aqueta-te. E a palavra de Deus fala, houve então um grande bonança, o mar e o vento se aquetaram. E eles falam assim, quem é esse, que até o vento e o mar e obedecem, louvado, bendita-se. Amor Jesus a vida toda. Viu Jesus fazer os maiores milagres, mas quando viu aquilo, ele falou, quem que é esse? Isso é inédito. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser inédito. Tem coisa boa de Deus reservada para a sua vida. Tem coisa extraordinária de Deus reservada para a tua vida. A nossa vida aqui não é só tempestade, não. A nossa vida aqui não é só luta, não. A nossa vida aqui não é só água dentro do barco, não. Tem um lugar, um porto seguro. Tem a banda de lá para nós reservado. Tem uma bênção a nos esperar. E Deus vai acalmar o fio mar. Deus vai acalmar esse vento. E a bonança de Deus vai chegar na minha, na sua vida. E o santo nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Agora já para encerrar a mensagem. Jesus se coloca de pé. Uma ação nossa, uma reação de Deus. Se eles ficam calados com todo o problema, com toda a luta, com toda a dificuldade, com toda a tempestade, ia despertar Jesus? Jesus ia mover em favor deles? Não. Mas uma ação nossa causa a reação de Deus. Na noite de hoje, Deus quer que você a luz da sua... Orar é bom, é maravilhoso, mas a palavra significa oração. É orar e ação, é orar e atitude, é orar e buscar, é orar aqui, mas trabalhar também para que Deus possa cumprir as promessas da sua vida. Então, na noite de hoje, Deus quer que você faça isso. Porque se eles param, se eles deixam, não... Ah, nós vamos mais um para a estatística. Há tantos já morrendo de tempestade, mas nós temos uma palavra sobre a nossa cabeça. Nós temos uma garantia sobre a nossa vida. Louvado e bendito é o santo nome do Senhor. Então, eles se clamaram. E no que eles se clamaram, Jesus ali se coloca de pé. Fala, vem, para disso, nego. Calma. Omar, está cheio de onda, hein? Aquieta-te. E houve grande bonança para a glória de Deus. Louvado e bendito é o santo nome do Senhor. na noite de hoje aqui em Cabilândia. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não sei aquilo que está te atormentando aonde quer que você me escute. Mas há um Deus do céu que é poderoso para mudar a sua vida, para enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Ele tem paz para a sua vida. Ele tem um consolo para o seu coração. Ele quer que você não se dê para o derrotado. Ele não quer que você se dê para o vencido. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você tenha um relacionamento com ele e que você possa chegar na banda de lá e o nome do Senhor se glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Quebranta, Senhor! Aleluia, Jesus! Quem está falando aqui é o general. Vamos passar. Ah, mas tem um monte que é afetado e tem medo. Ah, mas tem um monte que me perturba e tem medo. Para perturbar tem um ossinho. Para ajudar são poucos. Ah, mas tem um monte que me tem medo. Ah, mas é onde? Na rua, não. É tudo quanto é lugar. É igreja, é de trabalho e tudo. Mas Jesus, ele não nos decepciona. Então Jesus, ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te fortalecer. Aleluia! Glória a Deus! Ele não falou assim é um independente do diabo levantar ou não. De ter dificuldade ou não. De ter macumbaria, dificuldade ou não. De ter perseguição ou não. E é gostoso, gente. Cabe a nós. Na hora doído. Mas quando...